Imagina se a gente não pudesse sair de casa, não pudesse sair para trabalhar, para estudar, ir ao cinema, a um show. Imagina se a gente não pudesse ir ao médico, ou mercado, restaurante. Imagina se a gente não pudesse nem conversar com quem a gente ama e matar um pouco daquela saudade que o distanciamento social provocou. Em 2020, o mundo quase parou. Quase. A tecnologia da informação fez ele girar e se reinventar diariamente, superando cada obstáculo. A Brascom é a associação que representa o setor de TIC e atua todos os dias para superar barreiras, influenciar as políticas públicas e reunir as melhores práticas para um ambiente de negócios adequado. Para que as empresas cresçam, para que o setor de tecnologia floresça e gere cada vez mais oportunidades e formas de trabalho para todos. trabalhando de casa ou do escritório. A tecnologia não é mais o futuro, ela é o presente do Brasil. E por isso, nós da Brascom agradecemos a todos que fazem parte dessa transformação e reforçamos nosso compromisso. Em 2021, seguiremos juntos, tornando o Brasil mais digital, conectado e inovador. Legenda Adriana Zanotto